Alô, estamos começando mais um 91 Rock Brasil. A partir de agora, aqui na 91 Rock, só música nacional de bandas nacionais artistas brasileiros aqui no programa. Hoje tem Fresno, tem Pitch, tem Detonautas e muito mais. A gente vai começar com uma banda chamada Segundo Início, banda paulista. Desde 2009 juntos, a banda que vai abrir o programa de hoje foi produzida pelo Rick Bonadio, no estúdio Midas. A música chama-se Minha Vez. 91 Rock Brasil. A música chama-se Minha Vez. Minha Vez. Descei pra ter o que falar Mas de repente você olhou para mim e disse olá Onde se escondeu aquele medo? Eu só vou perder o que eu não arriscar Onde se escondeu aquele medo? Eu só vou perder o que eu não arriscar Estava tremendo quando pude lutar Um sorriso lindo me fez acreditar Agora sou o Senhor de todas as paixões Tenho você em minhas mãos Onde se escondeu aquele medo? Eu só vou perder o que eu não arriscar Onde se escondeu aquele medo? Eu só vou perder o que eu não arriscar Eu só vou perder o que eu não arriscar Onde se escondeu aquele medo? Eu só vou perder o que eu não arriscar Onde se escondeu aquele medo? Eu só vou perder o que eu não arriscar Onde se escondeu aquele medo? Noventa e um Rock Brasil Vá, não olhe pra trás Há um vasto som a desbravar Vá, firme os pés no chão Na ponta do anzol Do futuro estar Não necessariamente somos nós Que escolhemos onde venha Mas atuamos para um bem maior Que a Terra agradecerá Os sons ecoam em mim E de onde vem Não quero saber Melhor assim Sem precisar dar nome Só pra matar a fome De alguém prometecer Não necessariamente somos nós Que escolhemos onde venha Mas atuamos para um bem maior Que a Terra agradecerá Não necessariamente somos nós Que escolhemos onde venha Somos nós Que escolhemos onde venha 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 Com outro retrovisor Pois toda essa dor Que se deixa Para trás Mais e mais Confunde nossa alma Betuba nossa paz Tardes em Guadalajara, o que nos separa é a solidão Tardes em Guadalajara, quando dispara o coração Arruma suas malas então Atira para a sorte, o que é o amor, quando não se sabe mais O que é viver em paz, tanto faz Se existe ainda a calma, a vida se refaz Tardes em Guadalajara, o que nos separa é a solidão Tardes em Guadalajara, quando dispara o coração Arruma suas malas então Fim da tarde, agora o que ficou Volto a ver a vida com o que restou Me leva, me leva Me leva, me leva Me leva Guadalajara Noventa e um Rock Brasil Esperei o mês inteiro Esperei você chegar Eu te digo tenha pressa Tá difícil acreditar E eu te digo Eu preciso de você Esperei o mês inteiro Esperei você chegar O que eu sinto é verdadeiro Mas não quero mais esperar E eu te digo Eu preciso de você Esperei o mês inteiro Esperei você chegar Reconheço por verdadeiro Reconheço por verdadeiro Tudo que você fala Mas não quero Nem consigo Mais julgar Esperei o mês inteiro Esperei o mês inteiro Esperei o ano acabar E o que eu sinto é só o começo Mas cansei de te provar Eu te digo Boa sorte Boa sorte Fique em paz Eu te digo Boa sorte Fique em paz Eu te digo Boa sorte Fique em paz Noventa e um rock Brasil Noventa e um rock Brasil E agora você E agora você ouviu MacGyvers MacGyvers A banda curitibana Com influências do punk rock De Ramones Convidados de hoje aqui Para fechar o primeiro bloco Com dezembro Lançamento Disco novo Vamos falar muito Dessa banda aqui No programa E também Anacrônica Tardes em Guadalajara Essa música é de 2012 Scalene Ponta do Anzol Fechando O primeiro bloco Do noventa e um rock Brasil Estamos com o noventa e um rock Brasil Dezessete anos de fresno Uma banda que evoluiu muito seu som né A maneira de compor E com o tempo Acabou mudando bastante também O estilo da banda E como o vocalista Lucas Silveira falou Antes do show agora No fim de semana Em São Luís do Maranhão A banda envelheceu Os fãs também E tudo isso Acabou sendo um amadurecimento O certo É que a banda mostra a evolução No seu novo álbum A Sinfonia de Tudo Que Há Que tem o conceito de ópera rock Como influência principal Para a concepção desse disco Quer ver só? Você vai ouvir agora A música Deixa Queimar Fresno Noventa e um rock Brasil Sem que eu possa tomar E se eu me pague do sem final E eu preciso sem mudar de canal Mas tudo tem uma hora Mas tudo tem uma hora Certa pra mudar Sinto perder meu sangue E o coração pulsar Arquendo mais que o fogo Deixa, deixa, deixa queimar É uma canção tão forte É uma canção tão forte Que chega a vir Quero acordar da morte Pra sair daqui Escuto a voz que diz Deixa, deixa, deixa queimar Deixa, deixa queimar Pra incendiar A confissão desses que querem nos pagar E quando você vai Espanhar Isso é muito mais importante que vencer Qual é o tamanho da sua fé? Será que é o bastante Pra manter você de pé? E se você não sabe contra quem lutar Só vai ter inimigos em todo lugar Já posso ouvir o coro Seja, deixa, deixa queimar Não vai ser a primeira nem segunda vez Que a gente vai pra guerra Contra quem nos fez Esquecer de sorrir Deixa, deixa queimar Já sei de usar respostas Já sei de andar Sem ter onde chegar Seja, deixa, deixa queimar A fé dessa chama É nossa E a incendiar A confissão desses que querem nos calar A confissão desses que querem nos calar Seja, deixa, 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 deixa... Já sei de buscar Já sei de buscar Resposta A incendiar A incendiar A confissão desses que querem nos calar 91 Rock Brasil Logo mais amanhã já vem Um presságio eu vi também Arrastou o céu numa conjuração Corpos ébrios em confusão A sustentação é que amanhã já vem Logo mais amanhã já vem Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh O acaso empurra quem Se agarra à borda preso em negação Solitário na multidão A sustentação é que amanhã já vem Logo mais amanhã já vem Chega dessa pele É hora de trocar Por baixo ainda é serpente E devora a cauda Pra recomeçar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pelo fogo, transmutação Sem afago, lapidando o aprendiz O que sobra é cicatriz A sustentação é que amanhã já vem Logo mais amanhã já vem Chega dessa pele, é hora de trocar Por baixo ainda é serpente E devora a cauda Pra continuar A sustentação é que amanhã já vem A sustentação é que amanhã já vem Oh, oh 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 O que você ama? A gente vai ganhar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Noventa e um Rock Brasil Seria fácil perceber Eu só não queria ver Todos os sinais de alerta Todos os vermelhos eu cruzei Todos os dias são iguais Todas as pessoas estão iguais Então eu ainda vou arde tempo Me acalmar e esquecer Ontem deixei a porta aberta E esperei você chegar Adormo-se pensando em tudo Que eu queria te contar Todos os dias são iguais Todas as pessoas estão iguais Então eu ainda vou arde tempo Me acalmar e esquecer Oh, oh, oh Oh, oh, oh Quando você chegar aqui Oh, oh, oh Oh, oh, oh Quando você voltar Enfim A porta eu vou abrir Eu quero ver você sorrir Desenvolhando nos meus olhos Que não vai fugir de mim E não deixar passar Você não vai escapar Agora é só pra mim Oh, oh, oh Oh, oh, oh Todos os dias são iguais Todas as pessoas estão iguais Então eu ainda vou arde tempo Me acalmar e esquecer Oh, oh, oh Oh, oh, oh Quando você chegar aqui Oh, oh, oh Oh, oh, oh Quando você voltar Enfim A porta eu vou abrir Eu quero ver você sorrir Dizendo olhando nos meus olhos Que não vai fugir de mim E não deixar passar Você não vai escapar Agora é só pra mim Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Noventa e um Rock Brasil Noventa e um Rock Brasil E a vida pesar nos seus ombros Como um castigo Não pensem sem entregar Quando seus medos Quando seus medos te acharem no escuro Trancado no quarto sem ter pra onde ir Lembrando dos sonhos perdidos E de outras derrotas Não pensem em desistir Todos nós temos dias assim Correndo pro mar de noite sem fim Todos nós temos dias assim Eu juro que passa Me abraça E confia em mim Quando estiver com o peito apertado Sentindo saudade Sentindo saudades de alguém que partiu E a solidão nos seus olhos Parir uma lágrima Sentir é resistir Todos nós temos dias assim Correndo pro mar de noite sem fim Correndo pro mar de noite sem fim Todos nós temos dias assim Eu juro que passa Me abraça e confia Em algum amigo Em algum poema Como uma tábua de salvação Uma lembrança na sua força Ou pelo menos nessa canção Todos nós temos dias assim Correndo pro mar de noite sem fim 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 Todos nós temos dias assim Correndo pro mar de noite sem fim Eu juro que passa Me abraça e confia Todos nós temos dias assim Correndo pro mar de noite sem fim Noites sem fim Todos nós temos dias assim Eu juro que passa Me abraça e confia em mim Noventa e um Rock Brasil Noventa e um Rock Brasil, Detonautas, dias às cinco A participação especial do Leone O Detonautas que está aí liberando em doses homeopáticas As músicas do novo álbum Entre Amigos O sexto álbum de estúdio da banda O amigo da banda é o cantor e compositor Leone Que participou dessa música aí dias assim Uma participação especial antes o MacGyvers Outra da banda que está lançando o disco novo tão igual Beat Serpente Fresno No começo do segundo bloco do Noventa e um Rock Brasil Noventa e um Rock Brasil E se você quiser se comunicar com a gente é 41 Código de Curitiba Onde ficam os estúdios da Noventa e um Rock O nosso WhatsApp é 84467533 Ou pelo Facebook ponto com barra noventa e um Rock Vamos falar de um Rapa E para falar de Rapa A gente precisa falar do Francisco Brenan A oficina Francisco Brenan Foi o local escolhido pelo Rapa Para gravar o seu acústico E nessa gravação chama a atenção Uma frase de Francisco Brenan O artista plástico Que coloca aí uma filosofia em cima Do começo da música Uma Vida Só Quer ver só? Fala aí Francisco Brenan Noventa e um Rock Brasil Uma Vida Só Uma Vida Só Uma Vida Só Uma Vida Só Sou caixeiro feliz viajante Eu tô seguro na pista putre Eu tô inteiro na raça Fazendo o que eu sempre quis Fazendo o que eu sempre fiz Eu sou da ralação vividente Eu sou da linha que vai Do começo ao fim Sou perro da barganha freguês Policial, médico, nunca aprende Uma Vida Só 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 Minha vida, minha vida feliz Eu tô no cancho da ferida Emoção, fantasia Minha vida no corpo de fadas Eu caberia Fico de cara Fico de cara com esse mundo chapa Me interessei sempre Que é bom e para Fico de cara com esse mundo chapa Tudo de cansa Sempre que é bom e para Uma Vida Só 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 Hoje faço o que o dia fez, quem veio antes de mim Hoje faço o que o dia fez, quem veio antes de mim Uma vida só, uma vida só, diz aí assim Uma vida só Uma vida só, uma vida só Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu nunca fiz questão de existir Não queria incomodar Um dia eu acho um jeito de aparecer E você notar Você notar Você notar Noventa e um Rock Brasil Várias flores Abri o meu coração Brilha mais que o céu Brilha mais que o céu Brilha mais que o céu O amarelo Reluzente Traz direto pra minha mente Um gosto que é seu A malícia da sua voz Me acalma mesmo após Um dia ruim Diferente do que já vivi Novo pra mim Brilha mais que o céu Brilha mais que o céu Brilha mais que o céu Amor Brilha mais que o céu E a luz A sua luz em mim Brilha mais que o céu 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 Amor Brilha mais que o céu E a luz A sua luz em mim 91 Rock Brasil Dizer que agora é tarde demais Não vai te dar motivos pra perder A sombra de um passado que não te deixa crescer Se apoga num abismo de ilusão Me paga um preço por querer saber Enquanto a vida passa e você tenta entender Por onde andam os passos que eu dei Por onde andam todas as verdades que eu tinha pra seguir Eu sei que tenho tanto pra dizer Não temos muito tempo pra perder Vou seguir a direção Pra nunca mais Brilha mais do que mudar Mentiras pra tentar me enganar Não há mais nada que eu possa fazer Inatingível apenas um a mais Pega a ilusão que o mundo gira em torno de você Não sei o quanto posso suportar Mas sei o quanto posso encarar Você tem muito pra aprender Não vou mais esperar Por onde andam os passos que eu dei Por onde andam todas as verdades que eu tinha pra seguir Eu sei que tenho tanto pra dizer Eu sei que tenho tanto pra dizer Eu não tenho muito tempo pra perder Vou seguir a direção Pra nunca mais Muita, nunca mais Eu sei que tenho tanto pra dizer Eu sei que tenho tanto pra dizer Eu sei que tenho tanto pra dizer Vou seguir a direção Vou seguir a direção Pra nunca mais Eu sei que tenho tanto pra dizer Eu sei que tenho tanto pra dizer Agora sei que vou viver em mais Noventa e um Rock Brasil Noventa e um Rock Brasil Altera a banda paulista Que tá aí desde 2016 juntos E essa banda já tá fazendo bastante barulho aí Pelo selo Midas Music do Rick Bonadil A música tanto pra dizer NDK em mim Supercombo piloto automático Encerrando mais uma edição Do Noventa e um Rock Brasil E a gente fica por aqui Semana que vem Dez horas da noite Mais um programa inédito Se você perdeu alguma coisa do programa Você pode entrar no Facebook Da Noventa e um Rock E ouvir de novo Toda a edição Desta segunda-feira Até a próxima semana Às dez horas da noite Com mais um Noventa e um Rock Brasil Tchau E aí 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 E aí